Temos mais recados da Argentina aí? Temos o Maradona. Vamos ver, o Maradona... Maravilhoso. Olha, o Maradona, eu diria que ele é... Ele é um ícone dessa Copa, olha lá. Ai, que... Maradona... Tem como não dizer que ele não roubou a cena, né? Exorcista. É, um exorcista. Exorcista. Aliás, ele deve estar assim hoje, né? Depois. Na montanha-russa. Na montanha-russa, eu diria que é o estado emocional dos alemães hoje, né? Ai, que demais, sério. Esse é o Queen? É. É, a capa tá pronta agora. Essa é a sensação, esse cara. Como é que... O Rude não se aguenta. A galera é muito rápida, né? A galera é... Vamos ver esse, vamos ver. Esse vai esperar. Scorpion. Sei lá, Sub-Zero. екarás. Esperá, quer dizer... Oanhão! Oanhão! Obrigado.